Chegou um novo jeito de preparar hambúrgueres deliciosos na sua casa. O Grill Gourmet Burger da Britânia é a escolha ideal para um lanche prático, suculento e mais saudável. Hoje eu vim te contar mais sobre o produto e ensinar como utilizá-lo. Do uso à limpeza, ele é produzido pensando em cada detalhe. As placas onduladas antiaderentes evitam que o alimento grude no produto e ao mesmo tempo garantem mais facilidade na hora da limpeza. O coletor de gordura tira os excessos e também é muito fácil de limpar. Para facilitar o preparo do seu hambúrguer e conseguir deixá-lo no tamanho exato do Grill, o produto acompanha um modelador e um prensador. Assim, basta colocar a carne no modelador, prensá-lo e utilizar uma espátula para levá-lo até o Grill. As placas são projetadas para aquecer igualmente. Assim, você garante hambúrgueres grelhados com perfeição e consegue alcançar o ponto certo sem precisar virá-los. O funcionamento é super simples e os 1000 watts de potência garantem hambúrgueres prontos em poucos minutos. A luz vermelha indica que o produto está funcionando, enquanto a verde acende quando ele é ligado na tomada e apaga quando está pronto para uso, o que leva cerca de 3 minutos para acontecer. Gostou de conhecer o Grill Britânia Gourmet? Compre o seu no site da Lume, receba em poucos dias na sua casa e dê uma nova cara para os seus hambúrgueres. Se tiver alguma dúvida sobre o produto, deixe nos comentários e estaremos à disposição para te ajudar. Muito obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho